Fala pessoal, muito bom dia, bem vindos ao Simmerlabs, canal de aviação virtual. Hoje a gente vai fazer um voo de Curitiba para Belo Horizonte, esse aqui é o aeroporto do Bacacheri, nós estamos com visão aqui do pátio, do aeroporto, ali no pátio está o nosso Phenon, nosso Phenon 100, aeronave que a gente vai voar hoje, vou falar um pouquinho mais sobre o voo, bom, o Bacacheri está operando aqui em condições hoje VFR, mínimos, então está marginais aí VFR, vento 100 com 9, favorecendo a decolagem aí da pista 1.8, O ajuste é o 1.025, então a gente já vai fazer esse ajuste ali no painel da aeronave, e nós vamos para Pampulha, Belo Horizonte e Pampulha, normalmente a gente opera em cofins, quando a gente está operando aviação linha aérea, na aviação executiva aqui a gente acaba tendo oportunidade de operar Pampulha, que fica mais no centro ali de Belo Horizonte, mais na região central, não no centro, mas no meio da cidade, assim por dizer, e a gente tem aqui como alternativa o aeroporto do Galeão no Rio, mas Pampulha está bom, o tempo está VFR, vento também aí de 100 com 10, e o ajuste lá é 1.020. Estamos com 5 passageiros, O objetivo é a gente fazer o perfil aqui Tinsu 2 Charlie, né, então decolando aí da 18, segue na prova da pista até 3.500 pés, curva à esquerda, para Bravo India 003, subindo para 4.500 e depois para 6.000 e Bravo India 007.1, por fim Tinsu, e aí nós vamos fazer a transição Edbev. Essa é uma rota meio longa, então está previsto aí depois de Edbev a gente ingressar na Aerovia Uniform Mike 548 até Koshag, Na sequência a gente ingressa na Aerovia Uniform Mike 540 até Anise, e por fim na Uniform Zulu 23 até Opikis, onde a gente vai ingressar no procedimento de chegada, que é o... Huggisit 1 no Alpha, ok? Ele começa em Opikis, que é a nossa transição, dali para Huggisit, Bissol, Bravo Hotel 028, Bravo Hotel 04, até Erwin. Em Erwin a gente deve ingressar em um dos dois procedimentos aí, de aproximação, ou da pista 3-1, a da 13 já está lotada aqui na minha tela, é a que eu estou esperando, então, ela começa em Erwin, que é o meu IAF, depois Ivesan, que é o meu IF, e terminando em POPRI, que é o meu FAF, tá? Mas eu vou falar mais sobre o procedimento de chegada lá, o próximo da chegada. Beleza, isso aqui é o Abacaxeri, tá amanhecendo aqui, dá para eu ter uma visão boa da pista aí, vamos lá, vamos embarcar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a porta aí, para a gente ter um pouco mais de silêncio, tá? Esse aqui é o aeroporto do Abacaxeri. A segunda coisa, eu vou ajustar aqui os valores de peso. Então, a gente vai levar bastante combustível nesse voo, 1.753, 1.753, a gente vai quase full, E vamos com 8.030 8.030 Mais ou menos aqui, ó, 8.051 8.030 Quilos, tá? É o peso aí de decolagem Ok? Ah, mais uma coisa, speeds, então a gente vai decolar hoje, ó, nossa V1 vai ser de 110, nossa V2 vai ser de 120, então pesado, hein? Nossa VFS, que é a velocidade aí de recolhimento dos flaps, tá? Ela já vai ser de 138, e a nossa VRF está estimada aí para 121, então, operação bem atípica aí para o final, pelo menos é a primeira vez que a gente vai operar bem pesado assim. Ah, deixa eu ver como estão meus FPS, por volta aqui de 35 FPS mais ou menos, alguma coisa entre 30 e 40, tá bom. Eu não sei se muda muito Eu tirar um pouco mais de anti-aliasing aqui, deixa eu ver Cara, não vale a pena não Não vale a pena não, deixa assim mesmo Bom, a aeronave está toda configurada já Tá? Olha aí, ó, combustível Aqui é a página de status, então 10 graus de temperatura Nós estamos aí a borda do Papa Tango, Papa Victor Lima Baterias aqui 28 graus, 28 volts, a gente vai utilizar aí para acionar os motores Pressão hidráulica não tem, oxigênio aqui está suficiente para despachar a aeronave E pressão de freios aí também Ok Então vamos lá Vamos dar partida aí nos motores Para isso a gente Liga As luzes aqui de navegação E vamos fazer o nosso checklist aqui, ó Então Before start checklist, pre-flight and test está completo Está completo Está completo A única coisa que eu não Aviso de fogo Esse aqui é o aviso de fumaça na cabine Ok Oxigênio Então Esse Está restaurado aqui o fluxo de oxigênio Ele está no modo automático Painéis elétricos Tudo certo Bleeds Tudo em automático Fio Bombas de combustível em alto, cross-feed em off Pusher cut-out Ele está Pusher out Hidráulicos on EAT armado E Aviso de gastar os cintos aqui Já vamos colocar agora Ais protections Ais protections Wind heat Está off Ais protections off Pressurization Painel de pressurização Esse aqui Está em auto Está em auto ETS em both Air condicionados em manual Na verdade Na verdade em automático Então está tudo certo Engine fire Panel Está tudo off Start stop Está off E o EFIS Está em 2x Ignition Both Esse aqui eu lembro Beleza Está em auto agora Trust levers Trust levers Põe aqui em idle Flaps And speed brakes Beleza Está recolhido Speed brakes Está close Parking brake está setado Portas estão fechadas Vamos lá então Agora sim Vou avisar aqui que a gente vai acionar Começou a chover um pouco Vamos lá N2 Subindo N1 subindo Pressão de óleo eu tenho ITT Estabilizado Estabilizado E eu marco o horário da partida aí 0649 0649 Horário local Tá? Horário Zulu aí vai ser 949 Vamos para o motor Número 1 agora Mesmo procedimento Então N2 Já está subindo N1 subindo Pressão de óleo subindo ITT Estabilizado Cheque de motores ATR Green N1 e N2 OK ITT OK Óleo Pressão e temperatura Normais Combustível 1.751 kg Balanceado 10 graus de temperatura Pressurização de cabine em automático Landing elevation field 2.588 pés Flaps Recolhidos Gear Down E os Strings Row e O Pitch Tá tudo Na faixa verde Sem nenhum problema Vamos tirar Vamos tirar A DPU Testar aqui O electric emergency button Testado Vamos testar também o sistema de install Protection Então agora vamos colocar o manche aqui Pra gente ver o sistema funcionando Testado Takeoff data Já entramos com os dados de takeoff aí Flight controls and speed brakes Então vamos lá Flight controls Agora é hora da gente testar os controles aqui Testa aí os pedais E testa aqui pra ver se tá Free and correct Que a gente fala Ice protection as required not required flaps Agora sim Pra takeoff Esqueci de um detalhe aqui que é recolher Pronto Agora eu posso Penel de combustível Anti-ice Hidráulicos agora normais Ok Estamos prontos pro taxi O que a gente vai fazer Vamos fazer Vamos fazer a coordenação Mas pra fazer a coordenação Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem mais alguém online Com certeza não Isso aí Tô voando online aqui pela Boscom Acho que eu sou o único aí Piloto no Brasil Voando nesse momento Na Bosco Vambora Pista 1-8 Então vambora Para a coordenação Em Curitiba O Papa Tango Papa Victor Lima Tá no solo Do Bacacheri Do Bacacheri Com 5 a bordo De Bacacheri Pra Pampulha Em Belo Horizonte Vai subir Vai decolar da 18 Subir o procedimento aqui Tinso 2 Charlie Até o nível de voo Até o nível de voo 3-2-0 O Papa Victor Lima O Papa Victor Lima O Papa Victor Lima Tá iniciando no taxi Aqui até o ponto de espera da pista 1-8 Beleza Coordenei Se tiver alguma aeronave aí na escuta Vai me chamar E a gente falou que vai até o ponto de espera da 1-8 Então o que que eu posso fazer aqui ó Vamos lá Soltar os frizzes Soltar os frizzes Soltar os frizzes ivan Então a gente despekte Amém. Tempo completamente encoberto. Tempo completamente encoberto. Vamos virar o ponto de espera. Aqui tem mais uma área de hangares. Vamos ver quantos FPS eu estou aqui. Beleza. Vamos fazer o before take off checklist. Então começando aqui. Take off normal. Gas. Checked. Signs. Aviso para os passageiros. Está on. E há um dumper. Está off. Ice protection. If required. Não requerido. H.R. H.R. Packs. Advise exterior lights. Então. Landing lights. Stroke lights. Transponder. Em on. Disparo o cronômetro. E vamos embora. Para a coordenação do bacaxiri. O papa. Tango papa victor. Está ingressando. Em direção a cabeceira. O noito. Vai decolar de imediato. O papa victor lima. Vamos lá. Vamos ingressar na pista aí. Isso aí é a pista do bacaxiri. A gente vai ingressar. Vamos até a cabeceira noito. A cabeceira noito na verdade é aqui. Tá. Mas como a gente está bem pesado hoje. Eu vou tentar usar aqui todo. Toda pista que eu tiver. Vamos até. Que é. Que é uma subida. Então as vezes eu preciso dar um pouquinho de motor aqui. Tá. Caramba o que que é. Ah beleza. localizada. Para a coordenação. Papa Tango. Papa Victor Lima. Tão iniciando a decolagem da pista Unoito do bacaxiri. Vamos lá, tudo pronto, então, brief de decolagem aqui, a gente vai iniciar a decolagem, toga button, toga power, vamos colocar a posição power, segurar, deixar estabilizar e soltar, a gente está pesado hoje, de 1 a 100 nós a gente aborto por qualquer motivo, de 1 a 70 nós, de 1 70 nós a 110, que é a minha V1, eu vou abortar somente por causa de falha no motor, fogo no motor, colisão com pássaros, ou qualquer motivo que a gente julgar necessário, após a V1, 110, a gente vai decolar, rodando com 120, subindo com no mínimo 140, após 138 a gente vai recolher flaps, recolher o trem de pulso aí também, e aí vamos acoplar já o modo lateral, e o flight level change subindo para 6.000 pés, 6.000 é uma restrição, é uma restrição em índio bravo 071, tá, sem problema, isso é do abacaxiri aí, chovendo bastante, eu vou tentar acoplar o autopilot logo após a decolagem, take off button, vamos lá, acelerar aqui, take off power, satchel, 7.000 nós, check, 7.000 nós, check, V1, volta, V1, volta, v1, volta, Se inscreva no canal. . 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 Onde a gente está restrito ainda, 6 mil pass, após a gente vai subir para 9 mil, tá? Isso aí, estamos fazendo a saída aqui. Ahn... Pressurization. Beleza, está checado. Altimeters. O ajuste do altímetro aqui é com 9 mil pass, então mantenha aí o altímetro. No 025, deixa no level straight. 5 milhas. Já vou ajustar aqui ó. Vou colocar aqui para 9 mil. Oligio. No 025,002,003,002,002,001,001,001,002,001,001,001. kinds e mierda meu cuidado. Vamos lá. Beleza. 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 Fazendo o ajuste do altímetro aqui. 3 milhas do 0.38, agora a gente vai para o 0.39 e a 110. Então vamos colocar aqui 110. 10 milhas do 0.39 e a 110. E o flight level change. 0.39, 110, depois mantém 110 até o 0.42 e aí a gente vai subir. 10 milhas do 0.42 e aí a gente vai subir. 10 milhas do 0.42 e aí a gente vai subir. Tchau. Tempo bem fechado aqui A região de Curitiba e no litoral A gente está indo em direção ao litoral aqui Todo mundo entender aí Recolei aqui de Curitiba E agora estou saindo pelo litoral 042 20 milhas Estamos a 250 de velocidade Vamos acelerar agora 15 minutos de voo Verifica a pressurização Está verificado Agora o controle vai me autorizar a subir sem restrição por nível de voo Da sequência Então vou subir para 32 3, 2, 0 no nível Vou mudar minha frequência aqui agora Para 1, 2, 3, 4, 5 Para a coordenação O Papatangu-Papá-Víctor Lima Decolou do Bacaxerita Subiu no perfil Tinso 2 Charlie Acendendo para o nível de voo 3, 2, 0 O Papá-Víctor E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Motores em climb. Vamos lá. 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 Vamos lá.